Bom dia! Oi gente, eu sumi ontem, assumo. Ontem eu fiz o que? Tava de ressaca, que eu inventei de beber naquele dia. Fiquei de ressaca, aí não quis aparecer. Mas tô aparecendo com essa pele maravilhosa, sem filha. Mas e aí, como é que vocês estão? Me contem, hein? Tô prontinha pro evento de hoje. Hoje eu não vou ficar beba normal não, meu amor. Hoje eu vou ficar só igual uma cachorra. Jogada, amor. Entendeu? Aí a minha avó diz, cu de bebo não tem dono. Minha avó diz, cu de bebo não tem dono. O meu são, eu são. Não tem, mas eu beba. Oi. Me controlem. Fiquem me controlando, eu vou gravar muita coisa. Mas me controlem no direct. Tavam com o salário de mim? Eu sei que estavam, né? Tava todo dia no meu direct. Eu tava de ressaca, gente. Eu não posso ter uma ressaca na minha vida. É sério isso? Meu amor, quando eu botar o meu look. Olha, eu vou postar foto hoje, viu? Eu não sou de postar muita foto assim no feed, mas quando eu postar hoje, eu quero muito comentário, tá? Eu não aceito menos de 3 mil. Eu tô avisando como sou vagabundo, mano. Ele tá lutando pra fazer o penteado. Afi, Maria. Não mostra o meu cabelo agora, não. Quando eu vou mostrar. Lutas. Dia de lutas e dia de glória. Hoje é dia de gluta. A glória tá vendo depois, amor. Mas que a glória é glória. Tá uma embolação, minha filha. Eita peste. Linda é você ficar bêba e esse cabelo voar, meu amor. Oxe, eu solto o meu. Porque eu não tô mais de mega, mas eu não tenho risco de voar. Entendeu, minha querida? Eu solto o meu. Linda é você bêba. Depois de narnia, esse cabelo vai lá nos infernos. Ih, vou não. Olha que eu vou gravar essa cena e vou postar mesmo, gente. Você sabe que eu vou postar. Então, mas não percam os stories de mais tarde, tá? Gente, a dona da minha make hoje foi Carlinha. Que sempre arrasa. A melhor pele, viu, gente? Não vou mentir, não. Bicha, o que ela cobre cadeira. Falei, Carlinha, deixa a minha cara fina, igual a tua caveira. E olha. Tá, que ele como solta meu cabelão no cu, amor. As invejosas passam mal. Coitada. As é que é o cara da estilo... Então, pra vocês meninos aí que gostam de make up. É make up que fala, né, gente? De make up. Gosto de ver coisas de maquiagem, de toura de maquiagem. Hã? Ah, é tudo maquiagem, tá no mesmo. Vou deixar aqui o Instagram de Carlinha. Vão lá, tá? Conferir. Vocês vão amar, tem cara. Coisa, dica maravilhosa, meninas. Vão ficar loucas. E cada maquiagem, uma mais linda que a outra. Deixa eu falar pra vocês aqui antes de sumir. Se eu aparecer aqui no Instagram, beba louca, cega, 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 cega. Pelo amor de Deus, me mandem direto. Me escurambando. Por favor. Porque senão eu vou fazer miséria, gente. E eu não quero fazer miséria. Porque senão, no outro dia, meu nome tá na lama. Tá assim, ó. Mais baixo com a cachorra. Tchau.